Então, esta formação infelizmente tem de ser online, estávamos agora aqui a discutir isso com a Carla, ainda estamos aqui com algumas atividades devido à pandemia em modo assim distante, que acaba por ser um pouco mais complicado. Esta formação enquadra-se no âmbito da bandeira azul e fica aí sobre ecossistemas de costeiros. Convidámos a Carla Pacheco para vir poder fazer aqui a sua ação. Então, a Carla trabalha no GEOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, é licenciada em Ensino de Biologia e Geologia, com mestrada em Ciências da Terra e da Vida e tem desenvolvido sempre o seu trabalho no âmbito da promoção ambiental e da educação ambiental e já tem trabalhado também com o município de Ordemira nesse âmbito. Eu não vou atrasar mais, sei que a Carla tem ali uma apresentação muito interessante para nos apresentar e, portanto, vou-lhe passar a palavra a ela. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos. Obrigada também pelo convite que foi endereçado ao GEOTA. Realmente nós temos feito algumas atividades, nomeadamente as saídas de campo à beira-mar. Sempre tão profícuas e com tantas saudades. Agora que tivemos aqui um interregno devido à pandemia. Eu vou apresentar aqui algumas informações sobre os ecossistemas costeiros, que espero que sejam do vosso agrado e que depois, quando determinar, podem fazer questões, podemos dialogar, questionar, debater aqui alguns assuntos. Eu vou já passar à apresentação. O meu nome é Carla, Carla Tachico. Faço parte do GEOTA. Eu vou pôr aqui a apresentação. Espero que já estejam a ver. Conseguem ver bem? Já não está. Está tudo bem? Sim, conseguem-me ouvir com qualidade? Está tudo bem? Sim, sim. Então, vamos avançar. Então, cá temos. Hoje vamos nos dedicar um bocadinho aos ecossistemas costeiros. Pronto. Então, eu trabalho para uma organização não governamental de ambiente, que se chama GEOTA. Estas cinco letras significam Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente. É uma ONGRA nacional. Assinala este ano 40 anos de atividade. Tem um Instituto de Utilidade Pública, tem quase 3 mil sócios e que estabelece parcerias com organizações nacionais e internacionais para várias iniciativas, mas sobretudo na área do ambiente. Dar voz a quem não tem voz, a quem não pode ter voz. Então, temos vários projetos em curso. Um deles chama-se Rios Livres. Tem a ver, desculpem, tem a ver com o fato de os rios apresentarem atualmente muitas barreiras físicas, que impedem que haja uma livre circulação de água e de seres vivos. Então, este projeto visa parar um bocadinho a construção de mais barreiras ou mesmo proceder ao descomissionamento de barragens, por exemplo. Depois temos o Terra 6, pela proteção da bacia hidrográfica da Ribeira de Seixas. Aqui também envolve o município de Admiras. Depois temos o Renature Monchique. Um projeto que já plantou mais de mil árvores, espécies autóctones, na Serra do Monchique, que ainda está em curso e vai continuar ainda a plantar com a ajuda de voluntários, de equipas técnicas, mais e mais e mais árvores. Portanto, aqui depois do grande incêndio de 2018, é suposto haver uma renaturalização dos ecossistemas. Depois também dinamizamos o Centro Ecológico Educativo do Polo Tornada, onde eu trabalho, que é aqui no Conselho das Caldas da Rainha, que é uma zona úmida interior, é uma reserva natural muito, muito bonita. Depois temos também o Underwater Watch, que é um projeto de recolha de lixo subaquática. Também é um projeto gratuito, apelo ao voluntariado. Ah, eu tenho desculpa de interromper. A Carla está a passar uma apresentação? Não, vocês não... Não estamos a ver, não estamos a ver. E nós temos a partilha autorizada. Nós não estamos a ver. É que disparado. Estamos aqui... Estava aqui embaladíssima, aqui com os projetos. Ah, agora sim. Desculpa. Bem, agora já. Desculpa ter interrompido, Carla. Obrigada, eu é que agradeço. Realmente estava aqui. Que um deserto, realmente. Pronto. Cá temos, pronto. Estes são os projetos que nós temos atualmente. Depois temos o Coast Watch, que é de olho na costa. Que é um projeto gratuito para todas as pessoas que é andar à beira-mar. E com os olhos bem abertos, observar e registar o que encontramos. E também repelir lixo, se for possível. Depois temos aqui um projeto direcionado para o turismo sustentável. Então, o que é que são estas zonas costeiras? Zonas costeiras são ali aquelas zonas de interface entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. São zonas muito importantes. E que tipo de zonas é que nós estamos a falar? Que zonas é que podem ser estas zonas costeiras? Podem ser praias. Podem ser costas rochosas, arribas. Podem ser dunas. Podem ser os estuários dos rios. Os sapais. Podem ser as lagoas costeiras. Podem ser as rias. Ria Formosa, Ria de Almeiro. Aqui as nossas rias portuguesas. Podem ser também aquelas plataformas rochosas. Puxosas, pronto. Depois também temos recifes e mangais, que não são típicas do nosso país. Eu pus aqui uma foto, aqui da Praia do Seixo, aqui com a Ribeira do Seixo. Vamos ver aqui o postuário, a praia. Depois temos aqui a Ria Formosa. Este complexo lagunar, também muito importante, pronto. Agora, estas zonas costeiras são importantes ou não são importantes? Sim, elas são muito importantes. Porque elas apresentam uma elevada biodiversidade. Têm imensos seres vivos e imensos habitats que potenciam, então, esta elevada biodiversidade. São zonas que os seres vivos procuram para se alimentarem, para se refugiarem, para depositarem os seus ovos, para depois servirem de berçário para estes juvenis, para estas crias. São zonas muito importantes. Além disso, nós dependemos do fornecimento de oxigênio. Mais de metade do oxigênio que nós respiramos provém do oceano e das zonas costeiras. Fornecem recursos marinhos, fitoplancton, peixes, crustáceos, macroalgas, os moluscos. Também são grandes absorvedores de carbono. Muito importante. Depois também mantêm a qualidade de água do mar. Providenciam recursos energéticos, produtos naturais, muitos deles para o fabrico de medicamentos. Em termos da costa portuguesa, a maior parte dos cidadãos portugueses reside nas zonas costeiras, onde têm os seus empregos. É as zonas costeiras que também regulam o clima. Também contribuem para a proteção do solo, para a prevenção das cheias. Servem ali de barreira para o avanço do nível do mar. Também é através das zonas costeiras que se fazem as ligações, os transportes, as mercadorias. E também são zonas de lazer, de férias, zonas de cultura, de bens imateriais. Agora, quando nós falamos em ecossistemas costeiros, pressupõe que estamos a ampliar tudo para tentar pôr tudo, como os seres vivos, a diversidade biológica, que são as formas de vida e os genes de cada indivíduo, e as inter-relações que eles estabelecem entre si, as interações que eles estabelecem entre si, num ambiente natural. E são estas interações, esta biodiversidade, estas inter-relações, que tornam estas zonas tão especiais. E aqui apresento-vos uma foto do estuário do rio Tejo, com flamingos e com alfaiates, que é o símbolo aqui do estuário do rio Tejo. Por exemplo, aqui uma zona protegida, muito importante, onde se insere aqui a maior parte dos ecossistemas costeiros de Odmira, o parque natural do sudoeste alentejano, e costa da Vicentina. Aqui com o símbolo das arribas costeiras, uma grande área costeira. Portanto, são cerca de 110 quilómetros, que começam ali em São Torpes, numa ribeirinha da Junqueira, ali numa pontezinha que nós passamos, e que vão até à praia do Burgal. Esta zona protegida inclui também uma zona marinha, e também inclui o rio Mira, o val do rio Mira, e também parte da Serra do Cercal. Portanto, é uma importante zona protegida. Além disso, também temos, próximos da vossa zona, temos a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha, aqui com o símbolo, que é um roxinol pequeno dos canices, que é uma ave fantástica, migratória, que só está presente na primavera e no verão. Uma imagem. Depois vamos ter, um bocadinho mais acima, o estuário do rio Sado, aqui com a população de golfinhos, de golfinhos, também uma importante zona costeira, com imensa biodiversidade. E mais a sul, vamos ter o Parque Natural da Ria Formosa, cujo símbolo é o Caimão, ou Caimão, que é uma ave aquática, que tem uma patinha longa, e que arranca a vegetação com a pata, e que come. Vamos ver aqui uma imagem, e também onde existe a maior população de cavalos marinhos. Muito importante, as zonas costeiras. Isto são alguns exemplos próximos da vossa zona. Pronto. Depois, estas zonas costeiras apresentam graves problemas, que ameaçam estes ecossistemas, como, por exemplo, a sobrepreensão dos recursos, a pesca excessiva, marisco, a extração de areias, mas também, devido às barreiras que existem nos rios, não há o aporte de sedimentos até às zonas costeiras. Portanto, há uma falta de sedimentos. Depois, a poluição. A poluição muito grave. Nós, muitas vezes, não falamos, mas a poluição sonora interfere imenso com os seus vivos. Mas também a contaminação, os esgotos, os fertilizantes, os produtos químicos, não é? E depois o lixo. O lixo. Atualmente, o lixo é um grave problema. Eu trouxe-vos aqui umas imagens nossas, aqui do nosso projeto, que nós recolhemos lixo. Estão a ver aqui este emaranhado de fios de nylon, presos aqui a uma comunidade de bivalves. Portanto, é necessário retirar. Portanto, ameaçam aqui toda esta comunidade. Depois vamos ter aqui também um jovem que está a recolher lixo. Porquê que eu trouxe esta imagem? Reparem, é um bocado de plástico, mas ele próprio, este plástico, tem absorvida ele. Deve ter aqui contaminantes, deve ter aqui petróleo. Vamos ver, o próprio lixo, além de ser um fator de poluição, ainda traz outros poluentes. Portanto, isto é mesmo muito grave. Depois, o que é que também temos? Introdução de espécies exóticas. Exóticas invasoras. Quer dizer que elas provocam desequilíbrios nos ecossistemas. Temos aqui, por exemplo, o Chorão das Praias. Uma espécie típica, trazida para Portugal para tentar estabilizar as dunas. O que não acontece. É uma espécie que chega à duna, invada a duna toda, não deixa espaço para as espécies autóctones e tem raízes superficiais. Nem sequer contribui muito para a fixação da duna. Mas também temos aquela amejo asiática. Temos a outra do Pacífico. Temos caranguejos também, exóticos de outros países. E temos também algas, também. Estes seres vivos chegam, não têm predadores naturais, são altamente agressivos, atingem a maturidade sexual muito cedo e vencem sobre as nossas espécies. Depois também temos pisoteio, pisar os ecossistemas, levar veículos para os ecossistemas. É péssimo. Destrói. Depois também temos construções em cima das dunhas, em cima das praias. Estacos de estacionamento, unidades hoteleiras, restauração, estradas. Isto é péssimo para os ecossistemas, não é? Depois também temos as alterações climáticas, que também é grave, não é? Porque o que é que vai acontecer? Portanto, observa-se já o aumento da temperatura, o dióxido de carbono, não é? Altera ali o ambiente dos seres vivos. Muitas vezes não se conseguem adaptar, não é? E podem morrer. Também o aumento do nível médio do mar também vai provocar aqui alguma distribuição dos ecossistemas. Então o que é que eu vou falar? Só vou falar de alguns ecossistemas. Pronto, vou falar das dunas, dos ecossistemas dunares. Vou falar das costas roxodas. Vou falar das plataformas roxodas. Vou falar aqui de um estuário que eu gosto particularmente, que é o estuário do Rio Mira, que apresenta ecossistemas muito importantes, como as pradarias de ervas marinhas e a zona de Sapal. Muito importante. Então vamos mergulhar aqui um bocadinho à beira-mar com os pezinhos junto à água. Então, as dunas. As dunas típicas são elevações de areia, maravilhosas. Tem a ver, tanto, algumas dunas têm diferentes alturas, são muito diferentes umas das outras, tem a ver com a relação dinâmica que estabelece com o vento. Podem ser móveis, podem se movimentar, podem ser fixas, se já estiverem alguma vegetação, podem ser muito antigas, podem ser fósseis. E para se formar uma duna é necessário que haja areia seca, vento, é necessário que haja obstáculos, pedras, plantas, e também que haja espaço, não é? Para se depositar. Eu tenho aqui uma imagem de uma duna, não é na vossa zona, é aqui na zona onde eu, por acaso, moro, que tem aqui uma comunidade de estorno. Estão a ver aqui? Esta plantinha é o estorno das areias. Muitas vezes, quando se procede à erradicação, portanto, ao arranque de chorão das praias, da duna, é necessário plantar. Não se pode deixar a duna sem festação. Então, muitas vezes, planta-se esta espécie, que é o estorno. Pronto. Isto são, é um processo gradual, é um processo contínuo, portanto, retira-se o chorão, deixa-se secar, não é? E vai-se plantar o estorno. Isto é um processo que tem que ser sempre feito e tem que ser acompanhado, não é? Isto, muitas vezes, os municípios apoiam esta plantação de estorno, há escolas que também procedem à plantação de estorno, portanto, retiram o chorão e plantam o estorno. Portanto, o estorno aqui do NAR, também é um trabalho importante de restauro ecológico. É um trabalho muito interessante. Pronto, os ecossistemas do NAR, eles são muito importantes. Reparem, estes ecossistemas do NAR, estas espécies, tanto da vegetação, como dos animais, têm que ser capazes de resistir ao sal, a ventos fortes, intensa temperatura, porque a água doce, porque a areia não retém a água doce. O subtrato, muitas vezes, é móvel, não é? E têm que arranjar, estrazer, para se adaptarem. Isto é muito importante observar e estudar e ver. Pronto. Então, muitos seres vivos das dunas apresentam adaptações muito específicas, o que faz com que tenham adquirido estes graus de especificidade tão elevados, que muitas vezes são endémicos, só existem em determinadas zonas. E muitas delas são raras e só existem numa determinada zona e apresenta estatuto de proteção. Há alguns exemplos no Parque Natural Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, endemismos, espécies que só existem nessa zona. A nível mundial, só existem em algumas zonas do Parque. Isto é muito importante. Depois, as dunas formam uma barreira, protege o interior da costa, dos ventos, mas também do avanço do mar. Reparem, quando eu andava na faculdade, o professor deu um exemplo. Peguem numa bola de ténis e mandem sobre uma duna. Ela vai dissipar a energia. A bola para. A energia dissipa. Portanto, as dunas são muito importantes. Depois, as costas rochosas, as arribas rochosas, altas, escarpadas, muitas vezes inacessíveis, mas que, no Parque Natural de Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, apresentam hábitats únicos de nidificação para, por exemplo, as cebonhas. São os únicos locais do mundo onde as cebonhas fazem os seus nidos. e também servem aqui de habitat para a gralha de bico vermelho, que é esta espécie aqui muito engraçada, com o estatuto de proteção. Esta espécie também está em perigo. Assim como o falcão peregrino, portanto, são zonas muito importantes também para os seres vivos, para a biodiversidade. Pronto. Depois, vamos ter aqui as plataformas rochosas. Aqui, nós chamamos, muitas vezes, quando estamos com jovens, aqui as poças de maré, as piscinas, nós vamos falar as piscinas. Estas piscinas têm imensos seres vivos e que nós são acessíveis. Podemos ir, podemos explorar, podemos, na maré baixa, estas zonas têm imensa biodiversidade, mas que só são acessíveis, muitas vezes, na maré baixa. E podemos ir e podemos dar um passeio e podemos observar e podemos ir lá para dentro das poças e ver e virar as pedrinhas e observar os seres vivos, não é? Isto é importante. Depois, vamos falar aqui um bocadinho do... Aqui, agora, passamos para o rio Mira. É um rio muito interessante, muito peristino, com pouco impacto humano. Ele nasce na Serra do Caldeirão. Estão a ver? Aqui no Conselho de Almodóvar. E é um rio que corre de norte, de sul para norte. Para norte. É muito interessante. O rio Sado também, mas são dos poucos rios que correm de sul para norte. É interessante. Tem cerca de 145 quilómetros e é um rio muito interessante, com muitos ecossistemas, muito bonito. Então, vamos lá ver o que é que ele nos oferece. Então, cá temos, temos uma imagem do estuário. O que é que é o estuário do rio? É esta zona de contacto entre a água doce, não é? Do leite do rio, depois com a água salgada. Este encontro faz com que, portanto, forma-se aqui a foz do rio, não é? E forma-se aqui uma zona de estuário. Uma zona de estuário com a deposição de sedimentos. Estão a ver aqui o que fica? Areias, siltes que se depositam, que o rio traz. Mas também o rio traz muitos nutrientes e também traz muita matéria orgânica e que vai fazer com que haja uma grande disponibilidade de alimento para muitos seres vivos. Vai fazer com que haja ali uma grande diversidade ecológica, o que é muito importante. Pronto, isto é na maré baixa. Nós podemos ver aqui já, por exemplo, aqui, zonas de sapal. Vocês conseguem ver aqui a setinha? Temos aqui as zonas de sapal e depois temos aqui as zonas de pradarias marinhas do rio. Aqui na margem esquerda. Pronto. O estuário do rio também é um rio com estuário com cerca de 32 km de comprimento. Muito plano. Estão a ver aqui quando ele chega o nível base do rio. Então, o que é que são estas pradarias marinhas? Na maré baixa, na margem esquerda, aqui está a ponte. Estão a ver? Na praia das Furnas, se forem para Montante do rio Mira, vão encontrar estas populações de plantas. Parecem ervas. Parecem mesmo ervas. Mas são plantas com flor e que colonizam estas zonas onde as pessoas vão buscar um tuisco para a pesca. Estão a ver aqui um buraquinho feito. As pessoas vão lá, chegam lá, fazem um buraco, tiram aquelas minhocas típicas e vão para a pesca. Então, estas zonas que têm aqui estas ervas marinhas, estão a ver, a espécie, há várias espécies, mas aqui do estuário do rio Mira é Zostera Nauti. São zonas muito importantes porque também elas próprias fornecem zonas de refúgio, de alimento, de proteção, de maternidade. Onde nós também já fizemos algumas saídas este campo com os alunos e foi bastante interessante. Com eles vimos imensos seres vivos, também uma visita sensorial, estão a ver, o descalçar a meia, o tirar a sapatilha, o pôr o pé, o aperceber-nos que aquela zona é macia, que tem um sedimento macio, não é? E que tem muita matéria orgânica. Às vezes tem aquele cheiro típico, mas é devido à matéria orgânica, isto é importante, ver imensos seres vivos, tocar, mexer, sentir o cheiro, pronto, um conjunto de sensações. Depois, cá temos, pronto, cá temos aqui as ervas marinhas, vamos ver, nós quando pegamos nestes exemplares podemos ver logo, muitas vezes, posturas de ovos, aqui uma anemona, vamos ver, e estas zonas conseguem fixar, conseguem, conseguem absorver carbono, o que é muito importante, torna-os um grande, importantes sumidores de dióxido de carbono e célula-o no fundo do oceano, então isto é muito importante. Depois vamos ter aqui o sapal, típico, o sapal, aqui na Mária Baixa, estão a ver, aqui uma zona úmida, com vestação típica que consegue resistir imenso ao sal, tanto uma vestação alófita, estão a ver, porque temos aqui estas plantas típicas do sapal, que é espartina, marítima ou morraça, o nome comum, em que também tem aqui estas plantinhas que é a salicórnia, estas são mais rasteirinhas e depois tem a sarrocórnia que é um bocadinho mais, um bocadinho mais, mais alta. A salicórnia é muito utilizada para, para a gastronomia, porque consegue, tem, concentra os sais minerais e é, pode ser utilizada para, para cozinhar. estão a ver, esta plantinha, é muito interessante. Cá temos, tem esta, tem vários canais, tanto a água entra e sai do sapal, pronto. O sapal, aqui, os sapais, não é? Há vários sapais em Portugal, funcionam como zonas de tampão, conseguem também absorver partículas tóxicas e também têm esta capacidade de potenciar inúmeros habitats para muitas aves, aves aquáticas, quer sejam residentes, quer sejam migratórias, para, para, para crustáceos, para, para bivalves, seres vivos com duas conchas, para peixes, portanto, as zonas de abrigo, proteção, de desova, de, de peixes, não é? Muitos deles e muitos seres vivos que eu refiro aqui com um importante, importante valor económico que asseguram aqui uma importante economia local. Pronto. as zonas costeiras são zonas acessíveis, são zonas em que as pessoas podem desfrutar, podem observar a biodiversidade, estas relações que se estabelecem nestes ecossistemas. É muito importante preservar, conhecer para, para, para preservar os seus valores geológicos, naturais e paisagísticos. Então, desta forma, nós temos aqui um projeto que se chama Coast Watch de Olho na Costa. é um projeto completamente acessível a qualquer pessoa, quer seja individualmente, quer seja em grupo e já existe há 31 anos em Portugal. O que é que se pede para realizar? Apenas passeios à beira-mar, não é? De referência na maré baixa, em que se observa e registam os seus vivos e também a poluição, contaminações, se observam alguns riscos para a zona costeira. Isto é muito importante, nós só protegemos aquilo que conhecemos. Por exemplo, aqui de uma saída de campo que nós fizemos no município de Odmira, aqui com uma escola profissional, aqui na Paia das Furnas e aqui também com alunos do primeiro ciclo. Também muito, foram saídas de campo muito profícuas, sempre com recolha de lixo, reparem. aqui um importante contributo dos cidadãos. O que é que nós podemos observar à beira-mar? Algas, várias espécies de algas, macro-algas, não é? Aqui a base da cadeia alimentar, algas verdes, algas vermelhas, algas castanhas, mas também já começamos a ver que existem posturas de ovos, principalmente nesta altura do ano, na primavera. Conseguimos ver logo aqui umas golas de areia. Se forem à praia, conseguem ver logo. Parecem-se umas golinhas que são ovinhos de buzios. Isto é muito interessante. Depois vamos ter aqui cápsulas de ovos de raia. Estão a ver? As raias positam os seus ovos, com o juvenil no mar. Entretanto, o juvenil sai do ovo e à zona costeira chegam a parte fora dos ovos, as cápsulas de ovos de raia, mas também cápsulas de ovos de tubarão. Tubarão pequenino, não se assusta. Tubarões de pequenas dimensões que também têm os seus ovinhos, depositam os seus ovos no oceano, mas também têm aqui estruturas para se fixar. Vão a ver algas. Muito interessante. Entretanto, os juvenis saem do ovo, não é? E os ovos vão ter à praia e nós podemos saber a espécie de tubarão, a espécie de raia também. Depois vamos ter aqui mais posturas de ovos. Vão a ver mais conjuntos de ovos de ser rios. Vamos ter também aqui uma saída que nós fizemos também na praia do carreiro da fazenda. Aqui ovos de choco. Vão a ver. E aqui também ovos de moluscos. Incrível. Mal chegámos à praia e começámos logo a descobrir e identificar com alunos do terceiro ciclo. Foi muito interessante. Depois vamos ter aqui também uma... Aqui fizemos com o primeiro ciclo e uma aluna encontrou logo também estes ovinhos também de moluscos. Vão a ver. Rapidamente numa caminhada à beira-mar encontram em cima estes seres vivos. Aqui cá temos o choco típico. Aqui com a sua concha interna. Nós muitas vezes identificamos à beira-mar. Depois aqui os seus ovinhos. Então aparecem cachinhos de uvas mas o vinho preto assim com terminação mais bicodinha. Podemos encontrar à beira-mar. Já se encontram atualmente aqui na primavera em essas posturas de uvas de choco. Depois vamos ter também alfrecas. Imensas espécies de alfrecas. Foi no histórico do rio-mira. Depois vamos ter aqui outras espécies de alfrecas. Estas são mais pequeninas. O nome como é veleiro. Elas quando estão ainda muito fresquinhas são roxas. São colónias. Não convém tocar nos seus tentáculos. Depois vamos ter aqui as anémonas. podemos observar estes seres vivos animais carnívoros com estratégias para apanhar presas que atrás dos seus tentáculos que nós também não devemos tocar. Podemos ficar com algum tipo de alergia algum tipo de problema. Vejamos ter também e nessa zona também parece imenso a lebre do mar ou vinagreira. É uma espécie que vem agora muito à costa depositar os seus ovos. Aqui está. Não sei se conhecem se já viram. É um ser vivo invertebrado. Tem um movimento ondulatório. É assim cor de vinho. Muitas vezes quando sente ameaçado liberta-se um líquido roxo. É muito interessante. Depois cá temos aqui a parte toda dos gastrópodos dos caracóis do mar. Aqui várias espécies de conchas os mexilhões. Depois os carangueis diasostas típicas principalmente no estuário do rio Mira. Grandes populações de ostras e também de caranguejos. Depois podemos por exemplo nos caranguejos aqui um caranguejo adaptado à natação uma navalheira podemos saber através da sua observação no abdómen na barriguinha se é macho ou fêmea. Esta zona aqui vai-nos dizer como é larga vai-nos dizer que há uma fêmea muitas vezes tem os ovinhos desta zona é muito interessante se esta zona for mais estreitinha é um macho. Depois vamos tirar as telas do mar também muito importantes muito interessantes seres vivos carnívoros capazes de abrir conchas para predar não é? Aqui um ofiúro também se encontra imenso nas zonas costeiras nos ecossistemas costeiros típico com um disco central nos bracinhos vamos ter os orices do mar também existe muito nas plataformas rochosas tanto são seres vivos herbívoros vão raspando as algas vão comendo quando quando este quando estes estes vivos morrem não é? perdem os seus espinhos as suas espículas calcárias e vamos encontrar aqui os seus endoscletos várias espécies depois podemos encontrar também peixinhos por exemplo numa saída de campo também no estuário do rio Mira uma aluna encontrou um cavalo marinho muito interessante também aqui peixinhos mortos aqui a parte das aves ave e fauna aqui os corvos marinhos no estuário do rio Mira importante também a parte toda da ave e fauna muito importante águia pesqueira também uma espécie migratória que aparece na migratória invernante que aparece no outono e no inverno com estatuto de conservação e emprego depois também a garça real a garça cinzenta também uma espécie que se observa com grande facilidade é uma espécie de grande envergadura de grandes dimensões é residente depois também encontramos muitas vezes nos ecossistemas costeiros mamíferos mortos por exemplo este golfinho foi encontrado na praia norte de Sintes talvez já tenha elevado estado de composição de qualquer forma quando nós encontramos nos ecossistemas costeiros é necessário avisar as autoridades para que promovam a sua remoção portanto o arrojamento e também determinem a causa da sua morte a necrópsia aqui um golfinho mas também baleias focas e também tartarugas que às vezes aparecem tartarugas mortas aqui uma tartaruga marinha a maior tartaruga que existe uma tartaruga de couro também é necessário avisar as autoridades para procederem então retirarem o cadáver e perceberem porque é que morreu se será que foi de uma causa natural ou será que foi de uma causa humana será que foi um choque com a embarcação alguma lesão provocada pelos motores dos barcos ficou presa numa rede é importante percebermos depois também as aves marinhas as aves marinhas morrem e é necessário também perceber o porquê da sua morte estudar pronto também se identificam a erosão esta queda de blocos esta abrasão nas zonas costeiras principalmente nas arribas rochosas nas costas rochosas as placas de perigo que muitas vezes encontramos já na plataforma rochosa na praia já caiu logo depois também é importante aqui no projeto nós damos umas fitinhas clorimétricas de nitritos nitrados vão ver são 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 oferecidas às pessoas para se houver uma uma entrada de água líquida na praia retiram a fitinha do envolcro pergulham à procura de contaminantes de fertilizantes de esgotos que tem muito a ver com os nitritos e com os nitratos portanto é importante aqui uma análise depois a recolha de lixo também é importante é um contributo não é o que tudo aquilo que de errado que se faz não é vai tanto tem consequências a nível costeiro não é este aporte de resíduos muito elevado nas zonas costeiras depois muitas vezes com objetos de grandes dimensões o que implica um trabalho de equipa é importante também a recolha dos resíduos também é importante recolher os resíduos encaminhamento dos resíduos muitas vezes as câmaras apoiam as juntas se é que dizia apoiam esta recolha de resíduos depois atualmente debatemos com um problema também muito grave que são os resíduos de plástico devido ao dinamismo da praia a própria irradiação solar não é vão-se partindo vão-se fragmentando em pedacinhos cada vez menores então vamos encontrar imensas partículas de plástico não é aqui os microplásticos não é os mesoplásticos vão-se ver e que muitos seres vivos não distinguem se alimentam ou não ingerem está a passar para a cadeia alimentar e nós também vamos portanto nós também ingerimos todos estes seres vivos e também vamos sofrer esta biocontaminação devido aqui aos microplásticos depois muitas vezes é importante vermos aqui a zonação da praia percebermos até onde é que podemos ir portanto aqui a maré baixa permite-nos explorar aqui a zona entre marés não é das zonas costeiras depois existe uma zona acima da zona entre marés é a zona onde muitas vezes só nas tempestades ou nas marés vivas o mar consegue chegar portanto é importante as zonas entre marés estão ali ao sabor da maré às marés de seis horas praia mar vas a mar praia mar vas a mar depois o que é que existe acima da praia será que é uma ocupação natural ou será que é uma ocupação humanizada depois também se reflete na zona costeira depois cá temos portanto com este projeto nós conseguimos ter materiais que apoiam as saídas de campo ou seja as pessoas no site existem questionários adaptados às diferentes faixas etárias dos participantes que podem imprimir e levar para a praia ou se não quiserem imprimir e levar para a praia já temos uma app gratuita que podem descarregar para realizar então estes passeios à beira-mar e inserir os dados ambientais que é importante perceber aqui a gâmica dos ecossistemas costeiros portanto aqui também com o primeiro ciclo também sempre também temos fichas de biodiversidade para perceber um bocadinho o que é que estamos a ver quais é que são os seres vivos o que é que podemos encontrar portanto é importante também nós também também promovemos algumas ações e estamos atualmente a promover duas ações de formação de curta duração que tem a ver com barragens que futuro portanto é muito importante qual o impacto ambiental das barragens depois também nas zonas costeiras e depois também vamos ter outra ação que se chama o planeta do plástico um interaccionado também para as zonas costeiras são duas ações que estamos a potenciar que vão ter lugar no dia 28 de maio de 2021 pronto e basicamente era isto que eu queria mostrar-vos aqui também duas saídas de campo que nós fizemos também muito interessante também gostei muito da praia do carreiro da fazenda também praia do carreiro da fazenda também foi um ecossistema muito importante e que é a praia das fúrbias foram zonas muito muito interessantes em termos de biodiversidade acessíveis com 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 muita potencia muita ligação ao ecossistema é importante estabelecermos nós só conseguimos proteger aquilo que conhecemos vamos ter esta parte que eu queria falar convosco não sei se querem colocar algumas questões agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para estarem presentes nesta hora do dia já mais complicada e convidar também à realização estas caminhadas à beira-mar sempre que possível em família com os vizinhos com os alunos é sempre muito agradável Caba então não sei se quer ir para tirar a apresentação para nos podermos ver melhor e conversarmos sim não sei se alguém tem alguma questão para colocar eu sei que está aqui uma questão no chat por causa da disponibilização da da apresentação eu como referi no início esta apresentação está a ser gravada esta formação e será disponibilizada depois no nosso site toda a gravação não sei se respondi não consigo ver daqui peço desculpa a dona Amélia Paz pronto dona Amélia estamos a gravar portanto iremos disponibilizar a gravação não sei se há mais questões para a Carla ok eu gostava de falar nomeadamente do PowerPoint que é extremamente interessante e até pronto os nossos miúdos era mais nesse sentido do PowerPoint sim eu achei espetacular eu tenho que desligar a minha câmera porque a minha net está muito instável está bem é só por isso obrigada sim Carla eu gostava só aqui de fazer um reparo a Carla tem uma voz tem uma dicção poética quase portanto nós estávamos a ouvir a Carla é como estávamos a ouvir um conto consegue-nos prender à história de uma maneira incrível e quero-lhe agradecer por isso e evangelhar-me por isso porque realmente tem uma voz e uma dicção que nos prende aqui à história de uma maneira incrível obrigada também espero que não tenha adormecido por o contrário muito por o contrário é uma voz muito cativante e a maneira como conta e a emoção que mete e o gosto que se vê que tem no seu trabalho consegue-nos também cativar para todas essas questões a Carla falou aí num assunto muito interessante que é a introdução de espécies exóticas eu queria também aqui fazer um bocadinho já de promoção uma atividade que vamos ter o município também no âmbito da bandeira azul também vai ter algumas atividades de promoção de espécies exóticas sendo uma delas os chorões no centro interpretativo do charco meditivérico temporário e portanto também convidar todos aqueles que estão aqui a participar hoje a participarem nessa atividade que será dia 5 de junho muito bem amissiva para essa questão e não sei se mais alguém quer colocar alguma questão isto realmente era o que dizer no início isto online não tem nada a ver o presencial faz tanta falta vamos tentar mesmo retomar as nossas atividades para o presencial acho que é fundamental e fazem realmente muita falta então não sei não havendo assim mais não havendo assim mais questões eu passaria aqui a palavra também à Engenheira Filomena que é a nossa técnica responsável por todas as atividades de promoção ambiental e que tem um papel fundamental no município para que elas possam ser no fundo aqui promovidas para dar-lhes alguma palavrinha Engenheira é assim eu fico sempre encantada quando ouço a Carla já tenho tido o privilégio de trabalhar diretamente com ela nomeadamente naquelas atividades que ela mostrou ali nas fotografias com os miúdos na praia das furnas no carreiro da fazenda na praia da franquia e foram todas excelentes excelentes e agora quero agradecer mais uma vez esta apresentação e agradecer também a participação a todos os que participaram nesta ação e convidá-los tal como a vereadora daqueles momentos que estão aqui mais perto para participar nas nossas próximas atividades que já são presenciais temos agora no próximo dia 29 de maio uma oficina de construção de fornos solares que vai ser no Parque das Águas aqui na Boa Vista entre as duas e meia e as cinco da tarde também é uma atividade que promete e estão todos convidados a inscreverem-se também brevemente sairá a divulgação depois temos a vereadora já disse também próximo uma ação da produção de chorão também se quiserem inscrever-se brevemente divulgaremos essa atividade e pronto e vamos ter sempre mais algumas mas agora graças a Deus presenciais eu estava com muitas saudades muitas saudades estava e estou mas já hoje comecei também com uma presencial então resta-me no fundo agradecer a todos nós temos estado a divulgar no chat o e-mail de promoção ambiental para onde podem enviar os nossos dados para enviarmos a declaração de participação portanto depois façam-nos todos chegar quem tiver interessado o e-mail com os dados para podermos emitir o certificado de participação e também estamos a divulgar um link para poderem avaliar esta ação de formação para tentarmos aqui melhorar uma melhoria contínua que é o que se pretende e no fundo quero agradecer-vos a todos a vossa presença e agora para encontrar-vos futuro nas outras ações então Obrigada foi um prazer Obrigada para avisar também a vossa dinâmica que é tão importante e também dos docentes da comunidade educativa que sempre participaram muito nas atividades Obrigada a todos Obrigada Obrigada